O Abel está aqui também e ajudou muita gente a conquistar. Já falando do Abel, então, Abel, esperava em tão pouco tempo ter conquistado tanta coisa e como que é agora ver esses títulos aqui nessa sala de troféus? Olha, eu acho que o presidente falou tudo, é algo que os torcedores merecem. E eu que venho de fora, eu que sou estrangeiro, que mais do que nunca aprendo o que é ser ou pertencer à família Palmeiras, desejar-vos a todos, não é? São 107 anos de história e aqui vão poder ver a glória. É algo que nos inspira, a mim particularmente, de facto, as conquistas são muitas e são grandes e parabéns a vocês, vocês merecem, isso também é vosso, porque os torcedores são a alma de um clube e fico ao convite, quando puderem, venham visitar a vossa história, ela é vossa, é nossa. Portanto, avante palestra e parabéns pelos 107 anos de glória de história. E agora passa a volar aqui o nosso craque. Ó, temos dois craques de duas épocas totalmente diferentes, hein, pessoal?